Eu acho que é com certeza um desafio muito grande, não só do Brasil, mas da humanidade. A gente, como percepção de sociedade, vem evoluindo com o tempo, mas a passos curtos, infelizmente. Mas eu acho que o problema do Brasil mesmo é a desigualdade social e o sistema dessa porra. Eu acho que a gente vive... É como se a gente estivesse em um computador, ele tem o sistema operacional, tá ligado? E aí tem vários países no mundo que estão com Windows... Qual que é o Windows 7? 8? 10? Windows 10? Tá pra sair o 11. É, tá todo mundo no Windows 11 e a gente tá no Windows 95 ainda aqui no Brasil, tá ligado? Nosso sistema operacional é todo cagado, cheio de bug, só traz resultado ruim, entendeu? Mas parece que a galera, a população política, ou não sabe como mudar ou não tá nem aí, entendeu? Eu acho que vocês não sabem como mudar. Eu acho que vocês estão jogando um jogo que nem vocês sabem como vencer. É, mas quando a gente fala vocês, dá a impressão de que é uma coisa única, né? Que é uma coisa só. E não é, não. É uma coisa bem... Bem complexa, né? Você olha pro parlamento, por exemplo, o parlamento são... Só pra você saber, Monarca, assim, são 500... No caso do Congresso Federal, né? Você tem lá 513 deputados. São 77 mulheres só. Já começa um problema. Já tem um problema de representatividade aqui. São 77 mulheres. Porque não é essa a porcentagem de mulheres no mundo da sociedade. Pelo contrário, né? É mais da metade. Então, aí você vai lá, enfim, o número de negros é pequeno, né? E aí você vai ver quem é que tá eleito, assim, então... A gente tem um problema de representatividade. A gente precisa melhorar a qualidade da ação política. Então, a gente precisa melhorar o debate político. A gente precisa de reforma política. A gente precisa de uma série de transformações que qualifiquem a democracia. Agora, tem que aprofundar... Mas tem que aprofundar a democracia. Não pode colocá-la em risco, né? Não pode ficar pedindo aí 5. Fechamento de Congresso. Tem gente que fala isso por aí, né? Isso é coisa de maluco, né? É, de maluco ou de... Enfim. É maluco. O cara que é 5, ele é muito burro, ele é maluco. É. Então, tá falando do presidente, né? Então, vamos lá. Mas que ele é muito burro, eu já falei muitas vezes. Nato Nacional número 5, fechar Congresso, fechar... Pô, nós vivemos 21 anos de uma ditadura civil-militar. Isso levou o Brasil a quê? A morte, a tortura, desaparecimento, atraso, dependência externa. Pelo amor de Deus. Entendeu? O cara vem com essa... Vamos fortalecer a democracia, ampliar a democracia, ampliar a capacidade de comunicação, né? Melhorar o acesso das pessoas à educação, à saúde, garantir moradia. A Constituição de 88, rapaz, é uma vitória da gente. É a Constituição mais avançada que a gente teve. Eu já ouvi tanta gente falando... Pessoas que não são bolsonaristas, entendeu? Pessoas inteligentes, estudiosas e tal. Falando que... Não, sério. Professores mesmo, sério. Falando que tem algumas coisas na Constituição que são meio esquisitas, entendeu? Tem muito garantismo na Constituição, um negócio meio maluco. Por exemplo, a Constituição é muito longa, muito extensa. A maioria dos países tem as Constituições curtas, não precisa ser tão longa. É, mas os países que têm a Constituição curta, os Estados Unidos, por exemplo, os Estados têm as suas próprias leis, né? Que é muito inteligente. Não é o caso do Brasil. Infelizmente. Eu acho que o problema do Brasil é você colocar a lei em prática. Vamos botar a lei em prática para todo mundo. A Constituição, ela é muito avançada. A Constituição, ela é feita à luz do que aconteceu na década de 80, que é o momento que você supera a ditadura civil militar. Então, é uma Constituição chamada Constituição cidadã. Sim. Ela garante direitos que não chegaram à boa parte. Cara, eu vou te dizer, olha a situação que a gente está vivendo hoje. Eu estava vindo para cá, eu estava vendo, né? Carcaça de frango. Sabe o que é carcaça? Ou seja... É o resto do resto do frango. É o resto do resto do frango ou é aquela... É o osso, né? Nove reais o quilo. Nove reais o quilo da carcaça de frango. Não, a gente está passando por uma situação econômica drástica. Carcaça de frango, nove reais. Eu nem sabia que vendia isso, que doideira. Pois é, pois é. Nove reais carcaça de frango, né? Osso de patinho, treze reais. Então, assim, a imagem para mim mais forte do problema que a gente está vivendo hoje, e aí não é um problema que a gente não pode achar que a Constituição é um problema, né? Olha o que está acontecendo. Vocês viram aquela imagem do caminhão no Rio de Janeiro? Os caras comendo osso, ratando osso pra caralho. É. Aquele resto de açougue que os caras levam, né? Então, é um negócio, assim, o cheiro é horroroso, é resto do resto do resto e que sobrou do açougue. Naquele caminhão parou, eram famílias e famílias chegando para catar aquele resto. Então, assim, eu tive o prazer na minha vida de conhecer o Herbert de Souza, o Betinho, que trabalhou na campanha contra a fome, né? E que foi uma coisa muito importante. Eu nunca imaginei que a gente fosse voltar a ter um país com 19 milhões de pessoas famintas no Brasil de hoje. 19 milhões de pessoas famílias. Mas você acha que a Constituição não pode ser também parte desse problema aí? Não, pelo contrário. Não tem nenhum erro na Constituição. Não, não é erro. Ela é perfeita. É isso que eu estou achando. Eu não acho uma... Eu não acho uma Constituição... Tipo, uma série de regras. Quanto mais complexas elas for, pior. Elas têm que ser simples. E outra coisa, na Constituição, eles falam muito sobre... Eles... Legislam. Legislam. Legislam muito sobre coisas que não é necessariamente do escopo da Constituição. Ela fala sobre o direito da enfermeira, por exemplo. Entendeu? E não era uma coisa que precisava estar na Constituição de um país. Então, eu... Eu confesso que eu estudei pouco sobre a Constituição. Não li ela inteira e tal. Mas eu tenho dificuldade de ter a percepção que a gente vive com uma... Que a Constituição hoje é uma Constituição muito boa e avançada. Eu tenho essa dificuldade. Mas por que eu estou te falando essa... Estou dando esse exemplo da fome, da miséria, assim. Porque, assim, tendo uma Constituição que tentou garantir direitos... Porque tentou. Porém, uma Constituição cidadã feita à luz da década de 80, superando uma ditadura. Sendo uma Constituição que visou garantir direitos, visou enfrentar a desigualdade social, hoje a gente tem isso, não é uma Constituição que garanta menos direitos que vai resolver. Pelo contrário. O que a gente tem que fazer é conseguir tirar a lei... Esse é um grande problema do Brasil. É você tirar a lei do papel. O Brasil é um país muito desigual, cara. É um país muito desigual. Mas é muito desigual. E esse é o grande desafio do Brasil hoje. E só vai ficar cada vez mais, né? É um país de uma desigualdade muito brutal. E a desigualdade, cara, ela não é só assim quem compra e quem não compra. É uma desigualdade de futuro. Sim. Entendeu? Isso vem piorando. Cara, meu pai era uma pessoa muito humilde. Meu pai faleceu em 2018, né? Meu pai era uma pessoa muito humilde. Muito humilde. Muito simples. Mas educou a gente com um nível de carinho, de trabalho, de exemplo, né? Porque o grande exemplo que você dá a um filho seu... a melhor forma de você educar um filho seu é o exemplo que você dá. Não adianta você dizer uma coisa pro seu filho e ele vê você fazer outra. Ele vai copiar o que você faz. Ele vai copiar o que você faz. Respeita a sua mãe. Ele vê você bater na sua mulher. Não dá. Isso acontece muito. Então, assim, é o exemplo. Meu pai era um sujeito que me ensinou muito pouca coisa. Meu pai nunca me levou um cinema. Nunca me levou um teatro. Nunca me deu um livro. Não fez isso porque ele não queria. Porque pra ele, aquilo não... Não era da realidade dele. Não era da realidade dele, né? Mas foi um cara que me deu inúmeros exemplos sensacionais de afeto, de carinho, de trabalho, sabe? De dedicação, de amor, enfim, de compreensão, de escuta. Era um cara inteligente nesse sentido, muito inteligente. Ele tinha a certeza absoluta, absoluta, que eu ia ter um mundo melhor do que o dele. Eu ia viver num mundo melhor do que o dele. Por isso que ele insistiu muito na coisa da educação. Por isso que eu acho que eu vivi, virei um pouco essa coisa do educador, né? Meu pai tinha a certeza absoluta que eu ia viver um mundo melhor do que ele viveu. Hoje, um pai, quando olha pro filho, não tem a certeza que o meu pai tinha. É verdade. Entendeu o que eu tô dizendo? O cara vai olhar pro futuro, vai ter medo do mundo que o filho dele vai viver. Não vai ter confiança, não vai ter conforto. Meu pai tinha um certo conforto. Ele olhava e falava, meu filho vai viver um mundo melhor do que eu vivi. Pô, meu pai foi camelô com nove anos de idade, cara. Sabe o que você camelô com nove anos de idade? Meu pai foi camelô com nove anos de idade. Então, pô, meu filho não vai ter isso. Meu filho vai ter uma vida melhor. Então, assim, hoje, um pai olha pro filho, olha pro mundo e ele tem saudade do passado, ele não tem vontade do futuro. Isso é uma crise muito profunda que a gente tá vivendo. Eu vejo muita gente mesmo falando, principalmente os mais velhos. A gente fica mais saudosista, né? É, fala que o Brasil será mais seguro. Porque você vai buscar no passado um lugar mais confortável do que o futuro. Mas eu sou de mim, você sabia? Você acha que isso é normal? Em relação a isso? Eu acho que eu... Você olha pra sua filha, você acha que ela vai ter um futuro pior que o seu? Uma vida pior que a tua? Cara, a minha foi de muito sacrifício, assim, e eu acho que eu venci muito, eu trabalhei muito pra vencer, e eu acho que eu já dei a ela uma condição muito melhor do que eu tive na idade dela. Isso é um fato. Então, eu acredito que isso vai ser verdade. Agora, talvez seja a regra, porque se você for parar a pensar, hoje, até uma pessoa que é classe média vive melhor que um rei da idade média, entendeu? A gente tem acesso à saúde, à educação, ao conteúdo e tudo mais que os reis não tinham. Então, se a gente for ver a tendência da evolução da humanidade, a tendência é realmente que nossos filhos tenham um futuro melhor, né? Porque o avanço da tecnologia meio que garante isso de alguma forma. Sim, mas a gente tem que fazer isso chegar pra todo mundo, né? É, eu argumento que esse é o maior desafio da humanidade agora. Exatamente. Porque o desenvolvimento tecnológico, ele é um dano, vai acontecer. Concordo plenamente contigo, esse é o maior desafio. O que que, pra esse, isso é o que eu venho pensando demais, assim, porque como é que você vai fazer pra ter emprego pra todo mundo? Com os robôs aí fazendo cada vez mais coisas, inteligência artificial. As escolas vão servir pra quê daqui a algumas décadas? Né? Assim, a lógica, isso vai ter que mudar, a lógica das escolas vai ter que ser pra uma outra coisa, né? E ao mesmo tempo, você não pode achar que um bando, seleção natural, vai morrer de fome, é isso mesmo, vai ter, né? Você tem que preparar, é, você tem que preparar, exatamente, você tem que preparar a sociedade pra uma sociedade que não vai ter emprego pra todo mundo. Então, você vai ter que ter renda, você vai ter que ter política de combate à fome, você vai ter que, o papel das escolas não vai ser preparar você pro mercado, porque não vai ter mercado pra todo mundo, a escola vai ter que ter uma outra, lógica e função na sociedade, isso é o grande desafio. Eu acho que vai ter mercado pra todo mundo, só que o problema dessa revolução é que o mercado ele vai estar com uma barreira tão grande de educação que a gente, e a gente tem uma população que não se educa e não é assistida nesse momento, e a gente vai chegar num futuro onde todo o mercado todo requer pessoas que sabem tecnologia, sabem mexer com programação, entendem mídia social, que tá inteirado, mas a gente construiu uma base populacional que não vai ter esse preparo, ou seja, os empregos eles vão existir, só que não pra gente, não pra muitos brasileiros. Exatamente, agora eu fico pensando assim, eu nunca imaginei, tô com 54 anos, venho de um lugar pobre, mas nunca imaginei assim, o botijão de gás tá 120 reais, outro dia eu tava conversando com o Celso Ataíde, que é o presidente da Cufa, o Celso é um grande amigo lá do Rio de Janeiro, e é um cara inovador, um cara muito interessante, o Celso, o Celso também viveu uma pobreza muito grande, o Celso tava, eu conversando com ele, ele fez uma das maiores campanhas de arrecadação de cesta básica na época da pandemia, porque, óbvio, as pessoas, precisam comer, sem trabalhar, precisam comer, e não podem trabalhar. Muda um pouco o papel dos projetos sociais de alavancar, quer dizer, promover cidadania pra promover algo mais básico ainda, que é a comida. Exatamente, exatamente. E a Cufa fez um trabalho muito legal, e aí a gente tava conversando e falou, cara, me deparei com uma situação bizarra, eu entregava cesta básica, aí a pessoa ficava me olhando, a pessoa não tinha onde cozinhar, porque eu não tenho dinheiro pra comprar o gás. Então, você entrega um arroz, você entrega um feijão, você acha que você resolveu? A pessoa não tem, um botijão de gás, cara, tá 120 reais. E o Bolsonaro acha que, né, O Bolsonaro não faz nada, né, pra arrumar. E eu até digo... organiza rachadinha com os filhos. Mas, porra, né, então, assim, é isso, entendeu, assim, fica fazendo passeata de 7 de setembro pra pedir o aí, meu Deus, tá 120 reais, um botijão de gás, cara. Subiu muito o número de famílias com queimaduras, porque estão fazendo comida a lenha. Os hospitais que tratam de queimados estão lotados, porque tem muita gente no Brasil fazendo comida a lenha. Então, a situação no Brasil hoje, é uma situação... Metade da população tem insuficiência alimentar. Metade. Ou seja, não come, não é faminto. Faminto são 19 milhões, que é gente pra cacete. Uma metade da população, mais de 100 milhões, a gente não come o suficiente por dia. Tem suficiência alimentar. Então, a gente tá num país que tem 14 milhões de desempregados, a gente tá num país que tem 19 milhões de famintos, a gente tá num país que as coisas são caras, aí, carcaça de frango, nove reais, botijão de gás, 120, né? Tem problemas muito mais elementares pra gente prestar atenção agora do que o povo. Que tinha que estar o país inteiro, cara. Por isso que essa polarização idiota, a polarização ela é o maior inimigo nosso. A gente tem que olhar pra esse país e falar parou tudo, cara. Tem que resolver isso aqui. Como é que a gente resolve? Gasolina, sete reais. Vamos resolver depois de briga. Vamos resolver isso aqui, responsabilidade, mas aí tem que ter alguém com moral, com postura pra dizer, olha, vamos resolver e não ficar alimentando fanatismo, alimentando, entendeu? Tchau. Obrigado.